Amigos e amigas, está começando mais um Plantão Nova TV, em parceria com o Rodrigo Riço, o rei das redes sociais, da página Friburgo Urgente. A Prefeitura de Nova Imburgo divulgou no final da tarde desta terça-feira o mais recente boletim, atualizando as taxas de ocupação dos hospitais público e particulares da cidade. De acordo com o novo informe, o Hospital Municipal Raucetã tem 73,7% dos leitos de enfermaria ocupados, 14% dos 19%. O Hospital Unimed dispõe de 23 leitos de enfermaria e 7 são ocupados, taxa de 30,4%. O Hospital São Lucas tem 18 leitos e 3 estão ocupados, taxa de 16,7%. No Hospital Serrano, 1 leito está ocupado, taxa de 10%. Somando os números, Nova Imburgo tem 70 leitos de enfermaria e 25 estão ocupados, taxa de 35,7%. Já em relação aos leitos de UTI, o Hospital Municipal Raucetã tem 65% de ocupação, 13 estão ocupados, de um total de 20. O Hospital Unimed tem 40%, 4 estão ocupados, de um total de 10. O Hospital São Lucas também tem 10 leitos de UTI e 1 está ocupado, taxa de 10%. O Hospital Serrano segue com sua lotação máxima nos leitos de UTI, os 2 estão ocupados. Somando os números, Nova Imburgo tem 42 leitos de UTI e 20 estão ocupados, taxa de 47,6%. Termina aqui mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. O nosso portal está na tela, basta você acessar. Música Música